Almoço 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 Naquela 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 Verão 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 Toque 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 Construir 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 Segue 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 Gosto 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 Montanha 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 Camisa 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 Pescoço 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 Almoço Almoço Naquela Naquela Verão Verão Toque Toque Construir Segue Segue Gosto Gosto Montanha Montanha Camisa Camisa Pescoço Pescoço Surpresa 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 Fraco 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Teste 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 Noite 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 Loja 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 Repetir 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 Trabalho 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 Dominária 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 Luminária Dirigir 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 Surpresa Surpresa Fraco 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 Com licença Com licença Teste 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 Noite Noite Loja 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 Repetir 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 Trabalho 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 Infeliz Luminária Luminaria Luminaria Col clap Opel Conte Conte ver cofam 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 at at out out aldeia 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 papel 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 abrir 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 vidro 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 olá 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 novo 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 atrás 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 vir vir com fome com fome com fome alto alto o 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 comprar 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 o 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 Cor 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 Brancum 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 Ceia 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 Dólar 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 Comprar Comprar Curso Curso Leve Leve Paz Paz Alta Alta Cabelo 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 Cor 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 Brancum Brancum Ceia 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 Dólar 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 Sair Pergunte 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 Temporada 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 Houve um, machucar, 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 grama, grama, grama. Navio, 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 corredor, corredor. Corredor, corredor. Experimentares. 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 Até. 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 Sair. Sair. Pergunte. Pergunte. Temporada. Temporada. Houve um. Houve um. Machucar. 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 Grama. 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 Navio. Navio. Corredor. 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 Experimentares. Experimentares. Até. 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 Suéter. listras. Suéter. Coéter. Suéter. 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 Criança 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 Postar 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 Terodo 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 Amor 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 Ocultar 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 Dom Dom Borda 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 Tio 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 RESTAURANTE 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 Suéter. Suéter. Criança. Criança. Pustar. Pustar. Teroto. Teroto. Amor. Amor. Ocultar. Ocultar. Dom. Dom. Borda. Borda. Tio. Tio. Restaurante. Restaurante. Chapéu. 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 Rosa. 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 Fruta. 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 Bebé. Bebê Flor Trem 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 Apreciar 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 Contar 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 Bravo 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 Feliz 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 Rosa Fruta Fruta Bebê 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 Flor 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 Trê Trem Apreciar Apreciar Contar Contar Bravo Bravo Feliz Feliz Lindo 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 Ter 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 Velho 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 Grosso 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 Pequeno 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 Clima 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 Conversa 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 Pedra 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 Chantar 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 A régua A régua A régua A régua Lindo Lindo Ter Ter Velho Velho Grosso Grosso Pequeno Pequeno Clima Clima Conversa 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 Pedra Pedra Chantar Chantar Régua 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 Gordura 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 Filha 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 Fium 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 Perdão 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 Quer 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 Aza 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 Entre 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 Colher 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 Lição 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 Jardim 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 Gordura Filha Filha Filho Filho Perdão Perdão Quer Quer Haja Haja Entre Entre Colher 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 Lição Lição Jardim 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 Calendário 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 Cama Cama Esqueço 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 Teão 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 Inverno 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 Debaixo 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 Você 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 Quieto 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 Tempo 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 Rompas 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 Calendário Calendário Cama 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 Esqueço Esqueço Leão Leão Inverno 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 Debaixo 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 Você Você Quieto Quieto Templo 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 Rompas 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 Todos 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 Importam 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 Puxar 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 Televisão Mar 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 Cofinho 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 Como 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 Caixa 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 Semana 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 Ponte 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 Todos Todos Importam 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 Puxar Puxar Povisão 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 Covisão 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 Mar Covisão Como Como, como, caixa, caixa, semana, semana, ponte, ponte. Chegas, 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 viagem, viagem, viagem. Passar, 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 passar. Linha, linha, linha. Cedo. 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 Cobertura. 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 Placa 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 Mecaco 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 Chegar Chegar Viagem Viagem Passar Passar Linha Linha Cedo Cedo Cobertura Cobertura Pintura Pogás Pogás Placa Placa Macaco Macaco Fic 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 Finum 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 Rio 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 Abaixo 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 Estar 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 Caminhava 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 Morto 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 Tampa 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 Rua 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 Sul 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 Fique 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 Fino Fino Rio Abaixo 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 Estar 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 Caminhava 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 Morto Morto Tampa 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 Rua 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 Sul 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 Casa 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 Labio 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 Conhecer 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 Excelente! Cortar. 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 Cheio. 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 Fugue. 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 Homem. 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 Vermelho. 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 Piscina. 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 Casa. Casa. Lábio. 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 Conhecer. Conhecer. Excelente. Excelente. Cortar. Cortar. Cheio. Cheio. Fugue. Fugue. Homem. 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 Vermelho. Vermelho. Piscina. Piscina. Gritar. 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 Out. 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 Alto Alto Café 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 Folha 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 Ponte 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 Biblioteca 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 Genela 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Pato 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 Cavalo 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 Gritar Gritar Alto Café Café Folha Folha Ponto Ponto Biblioteca 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 Muito de Muito de Pato 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 Cavalo 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 Cidade 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 Longum 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 Dinheiro 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 Coração 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 Hoje Luva 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 Faca 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 Então 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 Para 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 Cidade Cidade O Longo O Longo Dinheiro Dinheiro Coração Sorriso 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 Hoje Hoje Luva 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 Faca Faca Então Então Para 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 Aguarde 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 Tocar 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 M'. M.T。O M.T.O M.T.O METEVO AINDA 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 CENTRO 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 COZINHAR 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 LUA 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 UTÓNUM 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 MARAVILHA MERAVILHA 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 QUANDO 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 Aguarde Aguarde Tocar Tocar Me truou Me truou Ainda Ainda Centro Centro Cozinhar Cozinhar Lua Lua Outono Outono Maravilha Maravilha Quando Quando Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Golpe 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 Isto 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 Lápis 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 Açúcar 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 Excitar 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 Agora Agora Moeda 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 Despertar 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 Comer 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 Duas vezes Duas vezes Golpe 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 Isto Isto Lápis Lápis Açúcar 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 Excitar 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 Agora Agora Moeda 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 Despertar 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 Comer 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 Pera 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 Sonho 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 Escolher 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 Ligás Para dentro Para dentro Para dentro Registro 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 Óleo 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 Sala Sala Pera Pera Encontrar 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 Sonho Sonho Escolher Escolher Prato Prato Ligás Ligás Para dentro Para dentro Para dentro Registro 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 Óleo 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 Sala Sala Diário 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 Fogão 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 Molhado 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 Jovem 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 Pobre 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 Fácil 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 Certa Cesta 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 Ganhar 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 Salava 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 Gravata 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 Diário Diário Fogão Fogão Molhado Molhado Jovem 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 Pobre 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 Fácil 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 Cesta 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 Ganhar 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 Salava 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 Gravata 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 Lavar 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 Guaxe Gaxe Guax, Guax, Guax Sino, Sino, Sino Exposição E a fumaça E a fumaça E a fumaça E a fumaça Perna 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 Muitos 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 A A A A Messin 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 Vela 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 Levar Levar Gás Gás Sino Sino Exposição Exposição Fumaça 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 Perna Perna Muitos Muitos A A Meçã Meçã Vela Vela Aranha 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 Hora 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 Exemplo 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 Casar 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 Uralha 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 Negrau 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 Prata 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 Devo 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 Certo 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 Gis 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 Areia 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 Casar Orelha Orelha Negrau Negrau Prata Prata Devo Devo Certo Certo Gis Gis Pegue 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 Peça 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 Junte-se 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 Estrada 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 Senhora 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 Cava 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 Bonita 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 Bole 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 Tia 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 Dicionário 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 Pegue, pegue, peça, peça, junte-se, junte-se, estrada. Estrada, senhora, senhora, cava, cava, bonita, bonita, bola. Tia, tia, dicionário, dicionário. Campo, campo, campo. Campo, braço, braço. Braço, braço. Queijo, queijo. 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 Tambor. 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 Punt. 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 Suave 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 Filho 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 Norte 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 Violão 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 Apagador 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 Campo Campo Braço Braço Queijo Queijo Tambor Tambor Ponto 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 Suave Suave Filho Filho Norte 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 Violão Violão Apagador Apagador Saltar 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 Violino 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 Gelo 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 Irmão 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 Só castanho, 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 castanho. Gentil, gentil, gentil. Compreendo, 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 compreendo. Colocar, colocar, colocar. Chuva, chuva. Chuva, chuva. Saltar, saltar. Violino, violino. Gelo, gelo. Irmão, irmão. Recioso, receoso. Castanho, castanho. Gentil, gentil. Gentil. Compreendo, compreendo. Colocar, colocar. Chuva, chuva. Más. 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 Estação. Más. 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 Oso. Oso. Osso. 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 Luta Buraco 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 Virar 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 Chá 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 Largo 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 Carne 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 Mâcho Mâcho Estação Estação Uma vez Uma vez Osso Osso Luta 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 Buraco 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 Largo Carne Carne Vanda 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 Bicicleta 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 Rádio 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Sombrio 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 Encontro 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 Guerra 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 Nadar Nadar Aqui 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 Gastar 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 Vanda Banda Bicicleta 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 Rádio Rádio Esta noite Esta noite Esta noite Sombrio Sombrio Encontro Encontro Com Nesse Com 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 Nadar Nadar Aqui Aqui Gastar Gastar Cansado 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 Topum 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 Rico 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 Canto 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Caminhar 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 Rapidez 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 Corre 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 Cuidado 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 Caminhão Cansado Cansado Topo Topo Rico Rico Canto Canto Fazer compras Fazer compras Caminhar Caminhar Rapidez Rapidez Corre Corre Cuidado Cuidado Caminhão Caminhão Não 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 Tinta 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 Ónibus 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 Amanhã 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 Barco 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 Sultrar 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 Perido Meleu 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 Facto 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 Ar 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 Não Tinta Tinta Únibus Únibus Amanhã Amanhã Barco 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 Sultrar Sultrar Pared 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 Meleu 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 Facto 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 Ar 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 Bergar 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 Tulipa 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 Justo 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 Senhor 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 Cadeira 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 Círculo 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 Acertar 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 Piloto 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 Nunca 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 Transportar 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 Pagar Pagar Tulipa Tulipa Justo Justo Senhor Senhor Cadeira Cadeira Círculo Círculo Acertar Acertar Piloto Piloto Nunca Nunca Transportar 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 Carro 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 Pessoas 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 Briante Briante Rosa 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 Sapato 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 Tiro 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 Mãe 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 Gostar 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 Carta 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 Uvã 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 Carro Carro Pessoas 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 Briante 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 Rosa Rosa Sapato 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 Tiro 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 Mãe 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 Gostar 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 Carta 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 Uvã 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 Espanho 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 Prática Mau 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 Número 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 Refeição 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 Amarelo 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 Consertar 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 Tuvo 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 Arquiris Arquiris Ovelha 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 Prática 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 Mal 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 No Número Número Eu Refeição 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 Amarelo 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 CONSERTAR CONSERTAR TUBO TUBO ARQUIRIX ARQUIRIX OVELHA PROBLEMA 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 ENDEREÇO 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 PONTAPÉ 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 TERRA 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 TEMPO 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 LEVA 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 PONTAPÉ ESCALAR 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 empurrar sempre era 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 problema problema endereço endereço pontapé pontapé terra terra tempo tempo leva leva escalar 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 empurrar 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 sempre 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 era 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 amiga 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 Morango Fita 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 Ano 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 Estrela 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 Lançar 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 Dia 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 Mil 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 Espaço 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 Banco 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 Amiga 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 Morango 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 Fita 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 Ano 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 Com In At Passo bell Calma Mar � ADAM Lançar Dia Dia Mil Mil Espaço Espaço Banco Banco Poucos 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 Quiloroso 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 Matavó 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 Leste 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 Nós 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 Cortina 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 Rir 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 Supermercado 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 Chão Primavera 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 Poucos Poucos Caloroso Caloroso Metabol Metabol Leste Leste Nós Nós Cortina Cortina Rir Supermercado 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 Chão Chão Primavera 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 Minuto 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 Madeira 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 Muito 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 Garrafa 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 Famoso 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 Limitar 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 Caminho 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 Nome 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 Velozes Velosas 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 Velozes Como Minuto Minuto Madeira Madeira Muito Muito Garrafa Garrafa Famoso Famoso Limitar Limitar Caminho Caminho Nome 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 Velozes 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 Como Como Frequentemente 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 Cão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Cão 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 Parque 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 Frio 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 Estude 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 Escrever 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 Frequentemente 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 Cão Cão Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Sem 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 Parque Parque Frio 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 Escrever 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 Deslizar 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 Invest Vem 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 Bem Posso 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 Boca 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 Pão 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 Obrigado 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 Polícia 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 Fechar 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 Por quê Por quê Por quê Olho 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 Boca. Pão. Pão. Obrigado. Obrigado. Polícia. Polícia. Fechar. Fechar. Porquê? Porquê? Olho. Olho. Balão. 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 Caneta. 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 Mosca. 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 Suco. Suco 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 Duente 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 Visita 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 Difícil 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 Bandeira 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 Qual 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 Fresco 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 Balão 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 Caneta Caneta Mosca Mosca Suco 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 Doente Duente Visita Visita Difícil Difícil Bandeira Bandeira Qual Fresco Fresco Tchau 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 Trabalhos 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 Mesa 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 Plano 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 Introduzir 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 Mulher 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 Bastão. Tigela. 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 Cenário. 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 Sal. 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 Tchau. Tchau. Trabalhos. Trabalhos. Mesa. Mesa. Plano. Plano. Introduzir. Introduzir. Mulher. Mulher. Bastão. Bastão. Tigela. Tigela. Cenário. Cenário. Sal. Sal. Sopa. Sal. Sopa. 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 Motor Motor Quemar 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 Esperar 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 Apartamento 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 Março 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 Relógio 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 Dança 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 De 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 Cinzento 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 Sopa Sopa Motor Motor Queimar Queimar Esperar 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 Apartamento Apartamento Março 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 Relógio Relógio Dança Dança De 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 Cinzento Cinzento Dizer 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 Porta 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 Qualquer 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 Milhão 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 Palavra 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 Sujo 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 Laranja 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 Urso 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 Assim 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 Dizer Dizer Porta Porta Qualquer Qualquer Novamente Novamente Milhão Milhão Palavra Palavra Sujo 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 Laranja Laranja Urso Urso Assim 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 Profundo 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 Enfermeira 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 Venha 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 Falar 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 Vista 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 Computador 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 Oneca 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 Selva 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 Casaco 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 Profundo 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 Enfermeira Enfermeira Venha Venha Falar 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 Idiota Idiota Lista 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 Selva Casaco Casaco Pate 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 Metade 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 Eles 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 Esvaziar 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 Banho Erros 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 Conjunto 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 Chave 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 Tornar-se 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 Pares Metade Metade Eles Eles Esvaziar 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 Banho Banho Arroz 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 Conjunto 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 Chave 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 Tornar-se 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 Preencher Preencher Quente 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar 10 10 10 10 10 11 13 13 13 14 15 15 16 18 18 22 22 22 23 24 24 25 26 28 28 29 32 32 32 33 32 33 34 35 37 37 38 39 39 41 41 42 42 42 42 43 44 42 44 45 45 45 46 45 Lugar, colocar Lugar, colocar Deve Deve Triste Triste Eu vou Eu vou Bebida Bebida Serviço Serviço Plantar Plantar Caso Caso Questão 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 Prazer 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 Ouvir 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 Paz 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 Peixe Cheveiro 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 Conduzir 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 Ela 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 Fim 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 Pássaro 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 Com 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 Questão 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 Prazer Prazer Ouvir 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 Peixe Peixe Cheveiro 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 Conduzir 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 Ela 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 Fim Fim Pássaro 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 Supo Com 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 Uau Socorro Rainha Rainha Cozinha 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 Assento 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 Saia 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 Costumeiro 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 Manhã 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 Pensar 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 Grande 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 Ocupado 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 Socorro Socorro Rainha Rainha Cozinha Cozinha Acento Acento Saia Saia Costumeiro Costumeiro Manhã 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 Pensar Pensar Grande Grande Ocupado Ocupado Nota 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 Árvora 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 Forte 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 ótimo 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 fácil 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 escritório 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 lá 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 país 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 pronto 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 tomate 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 nota nota árvore árvore forte forte ótimo ótimo fácil 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 escritório escritório lá lá país 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 pronto 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 tomate 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 Somente Somente Pesado 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 Neve 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 Mandar 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 Festa 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 Nariz 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 Notícia 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 Cassete 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 Que 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 Dos Doce Doce Somente 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 Pesado 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 Neve 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 Mandar 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 Festa 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 Nariz 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 Olavo 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 Conhecer 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 Responda 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 Som 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 Vapor 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 Baixa 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 Maio 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 Modelo 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 Rei 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 Pauzinho 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 Olavo Olavo Conhecer 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 Responda 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 Som Som Vapor 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 Baixa 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 Meio 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 Modelo Modelo Mundo 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 Manteiga 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 Manter Manter Esquerda 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 Cidade 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 Nuvem 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 Louco 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 Vegetal 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 Colina 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 Perto 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 Mundo Mundo Manteiga 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 Cidade Nuvem Nuvem Louco Louco Vegetal Vegetal Colina Colina Perto Perto Rocha 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 Perigoso 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 Boa 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 Ontem 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Leite 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 Banco 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 Secu 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 Aniversário 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 Botão 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 Rocha Rocha Perigoso 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 Boa 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 Ontem 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 Por sorte Por sorte Leite Leite Banco Banco Secu 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 Aniversário 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 Botão Botão Lista Vista 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 Por 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 Avô 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 Câmara 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 Usar 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 Música Música Mês 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 Tchuelho 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 Galinha 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 Vasco 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 Vista Vista Por Por Avô Avô Câmera 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 Usar Usar Música Música Mês Mês Melha Coelho 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 Galinha Galinha Baixo Baixo Ódio 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 Cabeça 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 Veja 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 Batata 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 Desculpa 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 Batida 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 Presa Presse Presa 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 Volta 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 Comida 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 Doces 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 Ódio Ódio Cabeça Cabeça Veja Veja Batata Batata Desculpa Desculpa Batida Batida Pressa Pressa Volta Volta Comida 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 Doces Doces Bem-vinda 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 Acampamento Um Acampamento 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 O O Mujer 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 Deixei 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 Avião 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 Sim 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 Cantar Cantares 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 Vender 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Bem-vinda 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 Acampamento 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 Ou Ou Morrer 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 Deixei 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 Avião 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 Sim 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 Cantar 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 Vender 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 E Dev Júlia Impressão 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 Barato 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 Teto 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 Caritão 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 Garfo Garfo Darfo Darfo Coisa 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 Através 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 Calça 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 Vestem 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 Errado Errado Impressão Impressão Barato Barato Teto Teto Cartão Cartão Garfo Garfo Coisa Coisa Através 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 Calça Calça Vestem Vestem Pinho 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 Frentes 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 Viver 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 Sentir 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 Dedo 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 Mudança 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 Faz 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 Porco 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 Forma 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 Ler 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 Pinho Pinho Frente Frente Viver 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 Sentir 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 Dedo 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 Mudança 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 Faz Faz Porco 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 Forma 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 Ler 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 De praia De praia De praia Terminar 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 Mão 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 Médico 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 Diversão 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 De volta De volta De volta De volta Acontecer 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 Escola 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 Vaca Vaca Anel 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 De praia De praia Terminar Terminar Mão Mão Médico Diversão Médico Diversão Diversão De volta De volta Acontecer Acontecer Escola Escola Vaca Vaca Anel Anel História 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 Creme 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cibonete 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 Mentira 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 Crescers 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 Ouro 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 Deus 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 Cefé De manhã Cefé De manhã Cefé De manhã Cefé De manhã Maio 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 História 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 Creme 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 Em breve Em breve Em breve Cibonete 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 Mentira 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 Crescers 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 Ouro Ouro Deus Deus Et Crescers 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 Cresc непrinné Crescers Crescers Sobre Greve 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 Livro 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 Viazo 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 Frango 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 Ensinar 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 Lavo 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 Irma 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 Aluna 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 Ampla 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 Sobre 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 Greve 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 Livro Livro Veado Veus Viazo Feado Leiro Veado Lavo Irmã Irmã Aluna Aluna Ampla Ampla Só 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 Oeste 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 Tarde 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 Carimbo 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 Futebol 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 Estúpido 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 Último 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 Próximo 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 Equipe 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 Só Só Oeste Oeste Tarde Tarde Carimbo Carimbo Futebol Futebol Estúpido Estúpido Desenhar Desenhar Último Último Próximo Próximo Equipe 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 Presente 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 Mesmo 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 Igreja 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Quem 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 Friado 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 Lento 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 Fora 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 Descansar 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 Presente Presente Mesmo Mesmo Igreja Igreja Em linha Rita Em linha Rita Quem Quem Friado Friado Lento Lento Fora Fora Alguns 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 Descansar Descansar Aeroporto 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Também 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 Quadrado 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 Preto 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 Primo 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 Seguro 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 Contagem 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 Capitão 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Aeroporto Aeroporto Colega de classe Colega de classe Também Também Quadrado Quadrado Preto Preto Primo Primo Seguro Seguro Contagem Contagem Capitão Capitão Depois de Depois de Começar 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 Guarda-chuva 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 Fazenda 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 Legal 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Vestir 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 Estranho 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 Tempestade 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 Precisar 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 De outros De outros De outros De outros De outros Começar Começar Guarda-chuva Guarda-chuva Fazenda Fazenda Legal Legal Com sede Com sede Vestir Vestir Estranho Estranho Tempestade Tempestade Precisar Precisar De outros De outros De outros I I I I Ilha 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 Trazer 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 Verde 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 Mapa 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 Mercado 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 Desperdício 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 Grupo 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 Ons 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 Cruz 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 I I Ilha Ilha Trazer Trazer Verde Verde Mapa Mapa Mercado Mercado Desperdício Desperdício Grupo 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 Ons Ons Cruz Cruz Menina 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 Esperança 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 Dente 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 Par 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 IC 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 Para D F Par F B B B B B B B B bolo bolo livre 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 bolso 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 azul 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 menina esperança 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 dente dente par par IC IC para ver para ver para ver bolo bolo livre 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 bolso 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 azul 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 pai 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 fogo 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 dar 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 jog 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 os jog os jog os vai 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 Choro 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 Vejo 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 Folha 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 Mangueira 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 Rapido 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 Pai Fogo 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 Vai 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 Choro 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 Vejo Vejo Coelho Fogo Filho 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 TIGRE Lembrar TAMANHO BRINQUESO BANULHO 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 Água 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 Do 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 Início 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 Seu 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 Exercício 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 TIGRE TIGRE Lembrar Lembrar TAMANHO TAMANHO BRINQUESO BRINQUESO Banulho 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 ÁGUA 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 Do Do Início 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 CÉU 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 Exercício Exercício IU 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 Mat 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 Mate Retorna 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pausa 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 Tufon 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 Ombro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente presentation Ombro 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 Tufon Ombro 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 Página Eu Eu Mate Mate Retorna Retorna Lidar com Lidar com Pausa Pausa Tulfone Tulfone Ombro O suficiente O suficiente Bilhete Bilhete Página Página Corpo 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 Aprender 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Juntos 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 Do que Do que Do que Do que Lago 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 Por aí Por aí Por aí Por aí P P P P P Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Família 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 Corpo Corpo Aprender Aprender Período de férias Período de férias Juntos Juntos Do que Do que Do que Lago Lago Por aí Por aí Pé 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 Porquê 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 Família Família Asa 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 Portão 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 Sentar 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 Tipo 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 Ents 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 Cheiro 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 Copum Copo 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 Lóg 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 Vento 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 Escova 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 Asa Asa Portão Portão Sentar Sentar Tipo Antes 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 Cheiro Cheiro Copo 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 Longe Longe Vento 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 Escova Escova Obrigado.